Opa, muito prazer pra quem não me conhece ainda, eu sou o Irã, novo integrante aqui do canal iFísica e nesse vídeo eu vou dar continuidade a série de vídeos que eu tô fazendo sobre os Nobels de Física passado. Aproveitando que a gente tá no mês do Nobel, né, eu já fiz dois outros vídeos sobre prêmios Nobels de Física e fora que também tenho os próprios vídeos do Felipe sobre os Nobels de 2020 até 2024, então depois esse vídeo vai dar uma corpida lá neles, caso você ainda não tenha visto. E pra esse vídeo aqui eu resolvi separar conforme eu fiz nos outros, em que primeiro eu vou falar de quem ganhou, sobre o contexto histórico, vou apresentar a fundamentação teórica por trás do problema envolvendo o Nobel e por fim vou falar do trabalho desenvolvido que levou ao Prêmio Nobel de Física de 1918 no caso, então bora lá. E pra começar, bora falar de quem ganhou. Quem ganhou o Prêmio Nobel de Física de 1918 foi o famosíssimo Max Planck, em que ele ganhou em reconhecimento a sua descoberta dos quantas de energia. E na época que ele ganhou, ele era professor lá na Universidade de Berlim e só contextualizando um pouco, ele começou sua carreira acadêmica ali na segunda metade do século XIX, em que nessa época a gente já tinha a Física Clássica bem desenvolvida, ou seja, a gente já tinha a mecânica newtoniana bem desenvolvida, a lagrangiana, a newtoniana, a gente já tinha o eletromagnetismo bem fundamentado com as equações de Maxwell, e além disso, a gente já tinha também a termodinâmica bem desenvolvida, então a Física Clássica, ela já estava bem robusta e dava conta de explicar muitos fenômenos físicos. Só que, apesar disso, estavam aparecendo alguns fenômenos ali na segunda metade do século XIX que estavam desafiando a Física Clássica e que ela já não estava dando conta de explicar tão bem assim. Um desses problemas é o problema da radiação de corpo negro, que foi o problema que o Planck veio a resolver e que levou ele, consequentemente, a ganhar o prêmio Nobel, só que com a solução desse problema, o Planck fez uma revolução na Física, basicamente porque ele gerou uma quebra de paradigma muito grande com a solução desse problema, que é o que a gente vai tratar aqui hoje. Então, bora falar do problema em questão e, por fim, falar do trabalho que o Planck desenvolveu. Então, para a gente entender o trabalho que o Planck desenvolveu, primeiro a gente precisa entender o problema que ele queria resolver e fundamentar ele, que é o problema da radiação de corpo negro. Em que consiste esse problema? Primeiro, vamos falar do que é um corpo negro. O corpo negro é um objeto idealizado que absorve toda a radiação que incide sobre ele. E por que isso é uma idealização? Porque, na prática, não existe um objeto que absorve 100% da radiação que incide sobre ele. Só que tem objetos que se comportam de forma muito fiel a um corpo negro, ou seja, eles absorvem uma taxa muito próxima de 100%. Então, a gente pode usar essa idealização matemática para poder descrever a natureza, porque, na prática, a gente tem um comportamento muito fiel de alguns objetos a um corpo negro. E, no caso, o que seria, então, a radiação de corpo negro? A radiação de corpo negro é a radiação térmica que esse corpo emite quando ele é aquecido a uma determinada temperatura. De forma que, quando ele é aquecido a uma determinada temperatura, a gente tem a emissão dessa radiação térmica e ela é dada em um espectro contínuo de frequências. Ou seja, a gente tem um intervalo ali contínuo de frequências que esse corpo vai emitir. Então, é basicamente isso a radiação de corpo negro em linhas gerais aqui. Aí, falando mais sobre a origem dessa radiação, de onde que ela vem? Bom, quando a gente aquece um determinado corpo, o que a gente está fazendo, basicamente? A gente está aumentando o grau de agitação médio dos elementos que constituem esse corpo. No caso, os elétrons, em que, quando a gente aumenta a agitação térmica desses elétrons ali na superfície do material, por exemplo, a gente tem que, devido a essa agitação térmica dos elétrons, eles vão emitir radiação. Por quê? Porque do eletromagnetismo a gente sabe que cargas aceleradas, elas emitem radiação. Então, é basicamente isso que acontece. A gente está agitando ali os elementos que constituem o material e, devido a essa agitação, por esses elementos terem carga, a gente vai ter a emissão de radiação. Bom, e vale falar aqui já também, porque isso vai ser importante mais para frente, que em equilíbrio térmico, em que esse corpo está em equilíbrio com o ambiente, a gente tem que um corpo negro, ele não só absorve a radiação de forma perfeita, mas ele também emite a radiação de forma perfeita. Então, um corpo que é um absorvedor perfeito, por assim dizer, ele também é um emissor perfeito. E essa informação vai ser importante já já. Aí, dado que eu falei que um corpo negro, que absorve 100% da radiação, é a idealização, o que a gente tem na prática, então, que se comporta de forma próxima a um corpo negro? Bom, a gente tem um dos exemplos mais famosos, seria uma cavidade, que é o que eu vou tratar aqui, em que, imaginem uma caixa, em que nessa caixa, você tem um buraquinho pequeno ali na caixa e essa caixa, então, ela vai se comportar como um corpo negro. Por quê? Porque imaginem o seguinte, que a gente faça emitir radiação, para dentro desse buraquinho, e quando a gente emite radiação para dentro do buraco, a gente tem que a chance dessa radiação sair, ela é muito pequena. Por quê? Porque quando a gente incide radiação, ela vai refletir nas paredes internas dessa cavidade, de forma que ela, eventualmente, vai ser absorvida. E a chance dela sair é muito pequena, porque o buraco é muito pequeno. Então, na prática, toda radiação que a gente incidir ali na cavidade, ela vai ser absorvida. A probabilidade dela sair é zero. Então, por isso que uma cavidade é praticamente zero. Então, é por isso que uma cavidade, ela se comporta de forma muito próxima a um corpo negro. E, sendo assim, como ela absorve a radiação de forma perfeita, ela também emite radiação de forma perfeita. Então, a gente tem que essa cavidade também, ela também é um emissor perfeito. Porque, vamos pensar no seguinte, eu falei do caso que a cavidade absorve radiação quando a gente faz o inciso de radiação no buraquinho, né? Mas imagine a situação agora da gente aquecer essa cavidade. Quando a gente aquece essa cavidade, a gente tem que aquele buraquinho, né? No caso, a cavidade ali vai começar a brilhar e atuar como um emissor perfeito de radiação de corpo negro. E, de fato, à medida que a gente vai aumentando a temperatura, o brilho dessa cavidade, ele vai mudando, né? Passando, por exemplo, de vermelho para amarelo e, eventualmente, branco. Então, a cor vai mudando à medida que a gente vai aumentando a temperatura. Aí, para a gente entender a radiação de corpo negro, a gente precisa olhar para o espectro da radiação. E um primeiro resultado importante obtido nesse sentido foi dado pelo Kirchhoff, ali na metade do século XIX, em que é o mesmo das leis de Kirchhoff. E o resultado que ele obteve foi o seguinte, que no equilíbrio térmico, o espectro dessa radiação, ele é contínuo. Ou seja, a distribuição de energia dessa radiação, ela é contínua. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, para cada frequência emitida, a gente vai ter uma densidade de energia associada. E isso daí independe do formato e das características gerais ali da cavidade. De forma que esse espectro, ele só vai depender da frequência emitida e da temperatura em que esse corpo negro está. Então, a gente tem que... Essa distribuição de energia aí, ela só depende, basicamente, da frequência emitida e da temperatura do corpo negro. Aí, um trem legal que a gente pode ver a partir desse espectro já, é que ele possui a mesma cara para diferentes temperaturas. O que vai mudar, basicamente, é a altura do pico e a posição dele associado a uma determinada frequência. E a partir daí, a gente consegue ver um trem bem legal também, que é o... Por que a gente vai vendo cores diferentes à medida que a gente vai mudando a temperatura desse corpo negro? Porque, como vocês podem ver pelo espectro, à medida que a gente vai deslocando ele, a gente vai deslocando esse pico. E esse pico, ele está associado a uma determinada frequência. E essa frequência, por sua vez, está associada a uma cor que a gente vai perceber mais intensamente. E, no caso, então, é basicamente... A partir do espectro, a gente consegue entender essa mudança de cor devido à mudança de temperatura. Agora que eu já falei o que é radiação de corpo negro, já mostrei esse espectro para vocês, qual que era o problema, no final das contas, nessa história toda? O problema é que não estavam conseguindo obter a forma matemática desse espectro e explicar por que ele era contínuo. De fato, usando a física clássica, tentativas foram feitas de explicar esse espectro, mais especificamente usando o eletromagnetismo e a termodinâmica, em que a tentativa mais famosa feita foi dada por Ray Laijins, em que são dois físicos, e a equação que eles obtiveram para esse espectro, ela só batia com o espectro para baixas frequências, ou seja, ela só ajustava a curva ali para baixas frequências. À medida que a gente aumentando as frequências na equação de Ray Laijins, a gente tinha que a densidade de energia ia aumentando de forma muito brusca e de forma muito vertiginosa, o que não condizia com o espectro da radiação de corpo negro. E essa falha na equação que eles obtiveram foi tão emblemática que ficou conhecida como catástrofe do ultravioleta. A gente tinha que essa equação apresentava resultados incorretos para a radiação de corpo negro, ou seja, a gente não tinha o ajuste da equação deles aos dados experimentais. Então, a gente tinha uma falha no modelo deles para poder explicar a radiação de corpo negro. E o principal motivo da tentativa deles falhar foi por conta de uma hipótese errada que eles estavam usando que levou a uma derivação errada da energia média de oscilação dos elétrons que dava origem à radiação emitida. Porque lembra que eu falei que essa radiação emitida estava associada à oscilação das partículas? Pois é, eles derivaram de forma errada a energia média associada a essa oscilação. E por quê? Porque eles estavam usando a hipótese da física clássica de que a gente poderia ter uma troca de energia entre a radiação e a matéria de forma contínua. Ou então, em outras palavras, eles estavam pressupondo que qualquer energia podia ser emitida ali pelos elétrons oscilando. E isso não se mostrou correto. Agora sim, falando do trabalho que o Planck desenvolveu que levou ele a ganhar o prêmio Nobel, No caso, ele introduziu a hipótese correta para poder explicar o fenômeno da radiação de corpo negro. Ele introduziu a hipótese da quantização da energia. Ele propôs que a energia só poderia ser emitida ou absorvida de forma discreta e não mais contínua. Então, na prática, ele propôs que a energia da radiação em uma determinada frequência só poderia ser dada como múltiplos de uma quantidade H-ni, em que esse H seria a constante Planck e seria a frequência dessa radiação. Então, a gente só poderia ter valores de energia que fossem múltiplos dessa quantidade. Ou seja, fossem zero vezes a quantidade, uma vez a quantidade, duas vezes a quantidade. Então, a gente tem aí uma energia discreta e não mais contínua conforme a gente tinha na física clássica. e isso daí diz pra gente então que a gente só vai poder ter troca de energia em termos de pacotes de energia ou quanta de energia conforme ficou conhecido na época em que esse H-ni aí seria um quântum de radiação, basicamente, daí que vem o nome de quântica. E isso difere muito da física clássica. Por quê? Porque na física clássica a energia ela é contínua. Pensa, por exemplo, em um pêndulo oscilando. Esse pêndulo oscilando ele tem uma energia contínua. E essa hipótese da quantização da energia que o plano introduziu ela difere muito desse paradigma que a gente tinha na física clássica porque a energia já não é mais contínua e passa a ser uma grandeza discreta. Aí detalhando um pouco mais onde a hipótese da quantização de energia entra na solução do problema da radiação de corpo negro ela entra justamente na derivação da energia média de oscilação dos elétrons que dá origem à radiação de corpo negro que é justamente o ponto onde o Ray Lydins falharam. Então, usando a hipótese da quantização de energia a gente tem a obtenção correta da energia média e consequentemente então o Planck conseguiu obter a equação correta que relaciona a densidade de energia com a frequência emitida e a temperatura do corpo negro de fato a equação de Planck ela se ajusta muito bem aos dados experimentais e no limite de baixas frequências ela dá a equação de Ray Lydins que funcionava a baixas frequências no limite de altas frequências ela dá o resultado correto para o espectro também. Então, a gente vê que a equação de Planck ela de fato explica o problema da radiação de corpo negro e fazendo um comentário adicional sobre a hipótese da quantização da energia e sobre a equação que o Planck propôs de que é igual a NHn a gente tem a presença dessa constante HI que é muito importante porque ela passa para a gente a escala em que a gente tem a física quântica como predominante em que note que essa constante ela é muito pequena e dado o valor dessa constante a gente tem então ali a escala onde a mecânica quântica atua que seria a escala de elétron dos átomos enfim a escala microscópica e que no caso esse efeito da quantização da energia ele é preponderante ah, e uma coisa que vale mencionar é que é dito normalmente que o Planck introduziu essa hipótese da quantização da energia como um truque matemático e não porque ele acreditava uma realidade física por trás disso ele introduziu como um truque matemático para poder resolver o problema da radiação de corpo negro só que essa hipótese da quantização da energia que a energia era uma grandeza discreta mostrou-se verdadeira e possuía e possuía uma realidade física e de fato ele não vislumbrava os desdobramentos que essa hipótese que ele introduziu traria e as consequências e profundos implicações que ela traria no decorrer do século XX e até hoje em que ali na escala da mecânica quântica a gente tem a energia como uma grandeza discreta e também uma coisa que vale mencionar é que o resultado que o Planck obteve ou seja a lei de Planck ela está conduzente com outras duas leis já conhecidas por espectro de corpo negro que era a lei de Stefan Boltzmann e a lei de Yen a lei de Stefan Boltzmann ela relacionava a intensidade da radiação com a temperatura e a lei de Yen ajustava o gráfico de forma correta para altas frequências então a lei de Yen funcionava para altas frequências mas para baixas frequências não funcionava então a gente tinha basicamente a gente tem basicamente três peças que a gente pode obter a partir da lei de Planck então a gente tem a lei de Ray-Li-Gens que funcionava para baixas frequências usando a lei de Planck a gente chega na lei de Ray-Li-Gens a gente tem a lei de Stefan Boltzmann que relaciona a intensidade da radiação com a temperatura a partir da lei de Planck a gente consegue obter a lei de Stefan Boltzmann e a gente tem também a lei de Yen que funciona para altas frequências e a partir da lei de Planck a gente obtém a lei de Yen também e um detalhe que vale mencionar também é que no caso para quem estiver interessado em detalhes mais técnicos a respeito disso o Felipe tem um vídeo que ele deduz a lei de Planck então vale a pena dar uma olhada lá também nesse vídeo e pô se você estiver gostando do vídeo até agora pô deixa o seu gostei vai ajudar bastante na divulgação do vídeo e na divulgação do canal além disso se você não for inscrito se inscreva no canal para poder acompanhar os próximos conteúdos e no momento que eu gravo esse vídeo aqui o canal Física está batendo quase 50 mil inscritos então se inscreva para chegar no 50k e ir além e pô lembre-se conhecimento bom é conhecimento compartilhado então compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar também e no mais comenta aqui as suas impressões do vídeo se você teve alguma dúvida se você achou interessante ou que de repente você queria discutir como diz o Felipe use os comentários a seu favor e por fim eu queria dizer então que o Nobel de 1918 ele foi importantíssimo na história da Física porque ele foi um reconhecimento de uma revolução que teve na Física a partir da descoberta do Planck usando a hipótese da quantização de energia ali no início do século XX muitos outros cientistas conseguiram explicar diversos outros fenômenos que não estavam conseguindo ser explicados um caso mais famoso por exemplo seria o do Einstein que conseguiu explicar o efeito fotoelétrico usando a hipótese da quantização de energia que também levou ele a ganhar um prêmio Nobel então a gente tem a física quântica a partir dali inaugurada e que vai mudar radicalmente a forma como a gente via e vê a física no caso então por esse vídeo é só muito obrigado pela sua atenção e vejo você no próximo vídeo e vejo